E se eu te dissesse que você pode ter os melhores timbres de overdrive do mundo dentro de um pedal só E ainda controlar tudo isso via MIDI É por isso que hoje eu quero te mostrar o Boss OD200 Vem cá, vamos falar disso E aí, tudo bem? É Erick Paulucci aqui, sempre muito bom te receber no canal pra gente falar de guitarra e tecnologia Mas antes de eu começar a falar dessa super máquina Não esquece, se inscreve, ativa o sininho, deixa o seu like E comenta se você curtiu esse conteúdo e quais outros conteúdos mais que eu tô a fim de ver aqui no canal Todo dia tem muita novidade, dicas, reviews, aulas, muita coisa pra você Que assim como eu é doido por guitarra e tecnologia Por isso que o seu apoio é fundamental aqui Olha só, o OD200 é um dos últimos lançamentos da série 200 da Boss Esse pedal traz dentro dele inúmeros conceitos de overdrive E inúmeros timbres que permitem que você tenha acesso aos melhores sons de guitarra As melhores referências que existem no mundo Mas esse pedal não se limita só a isso E é muito legal eu poder te falar também sobre alguns detalhes que são muito importantes Algumas características que são exclusivas desse modelo Eu de cara quero começar te mostrando um pouquinho do layout do pedal Para que você entenda toda a programação Você vai notar o parâmetro, o level, o drive Logo abaixo deles, grave, médio e agudo Que já é um diferencial muito legal Para que você possa regular todos os seus pedais Com um milimetrismo muito maior das frequências Logo à esquerda das frequências Você encontra o acervo de overdrives possíveis Com sonoridades que vão desde o timbre brown sound Até overdrives mais modernos, mais clássicos Com mais extorsão, menos extorsão Enfim, uma gama fantástica que eu já vou falar sobre eles E te mostrar cada um deles Outro diferencial fantástico desse pedal Está na parte da frente dele Onde além de você poder contar com input e output Ele também te habilita um controle Para que você utilize um expression E controle a quantidade de ganho através desse pedal Outro ponto que é fundamental ressaltar aqui Você trabalha com bancos de overdrive Você pode criar várias combinações e salvar esses bancos São quatro bancos mais o banco principal E aí começam os diferenciais que são incríveis Primeiro, você consegue trabalhar com dois drives simultaneamente E é isso mesmo que você ouviu Ou seja, dentro de um pedal só Eu posso trabalhar combinando todos os timbres de overdrive Que são referência Por exemplo, eu posso usar um timbre Brown Sound Mas empurrado por um Tube Screamer De dentro do próprio pedal E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal Outro exemplo é você usar um timbre stack, por exemplo Se assemelhando a uma distorção daqueles amplificadores Marshall Empurrado pelo Blues Driver ou ainda pelo Clone Olha que legal quanta combinação E um detalhe que é muito importante de te falar Você consegue alternar a ordem entre os pedais que você está combinando A qualquer momento, em qualquer preset E não para por aí não Esse pedal também tem Noise Suppressure Isso quer dizer que você pode controlar a quantidade de ruído Muitas vezes você quer trabalhar com uma gama maior de drive E dependendo da sua guitarra, você pode ter um pouco de ruído Ruídos que podem ser controlados através do Noise Suppressure Está vendo como esse pedal é fantástico? Então para que você conheça mais dele Eu preparei alguns samples Algumas amostras bem legais Sobre cada um dos timbres Com as minhas regulagens acerca de cada um deles E eu vou te mostrar agora como funciona isso Se liga E aí E aí Se inscreva no canal 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 E sempre muito bem-vindo aqui no canal Aliás, eu quero aproveitar para fazer um convite Acessa já o site da Holland Store Para você já ter acesso E poder fazer a compra do seu pedal Ou vale reforçar que esse pedal Você encontra nos dealers de todo o Brasil Eu te vejo lá no caminho do timbre Eu te vejo aqui no próximo vídeo Então se cuida aí Um grande abraço, 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 um grande abra